Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do serviço. Hoje nós temos o prazer de receber nossa querida Viviane Cordeiro Veiga. Viviane é coordenadora da UTI do Hospital BP, também atual presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Viviane tem uma atuação importante no Comitê Científico de Sedação da Amíbia, liderou os últimos guidelines da Amíbia acerca do assunto. Sem falar ainda o importante que ela teve durante a pandemia, na liderança de vários estudos. É sempre um prazer poder recebê-la aqui. Agradeço que você tenha aceito nosso convite para falar para nós sobre os desafios da nalco-sedação nesses tempos pós-pandemia. Nós ficamos empolgados em usar o termo pós-pandemia, mesmo ainda sem estar tão seguros de que a gente pode usar esse termo. Mas, enfim. Obrigado, Vivi, por estar aqui conosco. A tela é sua. Obrigada, Ederlon. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar na reunião clínica de vocês, porque, na verdade, já tive várias vezes deste lado que eu estou hoje, mas eu sempre que posso, sempre prestigio essas reuniões que são de super alto nível. Então, Ederlon, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você e com o teu time. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os desafios da nalco-sedação pós-pandemia, né? Então, a gente realmente, como Ederlon bem disse, a gente já está animado. Eu acho que quando a gente fala nessa questão da analco-sedação, a gente ficou aí com umas cicatrizes, né? Relacionadas aí a essa pandemia, que a gente vai dizer um pouquinho mais adiante. Então, eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. Lembrando a importância desse tema, quando a gente fala de boas práticas em saúde, e aqui eu trago, né? A campanha que a Amibe faz parte, Ederlon foi um aí dos entusiastas e participantes desse, do Chosen Wisely aí no Brasil, na Amibe. Então, onde a gente, o quê? Determina boas práticas do que, de utilização racional de recursos no nosso dia a dia, não só da terapia intensiva, mas essa campanha aí envolve a assistência como um todo, né? E quando a gente fala aí de um dos tópicos da campanha brasileira, é a não utilização da sedação excessiva. E isso a gente está falando de uma era pré-pandemia, pré-Covid, e isso já era bem sabido, de que a não utilização de sedação excessiva estava relacionado a melhores desfechos para os nossos pacientes. Aqui um overview do que todos nós passamos aí nos últimos dois anos, então a gente teve aí muita escassez de recurso, e aí num determinado momento, né, não tinha mais aquela questão do que era o hospital público-privado, com mais recursos, com menos recursos, todos estávamos aí vivendo um cenário gravíssimo de desabastecimento. No meio desse cenário, ainda adiante aí da gravidade, da criticidade, a Anvisa liberou a importação de números, de números medicamentos, né, do que eles falavam de kit sedação, e aí muitos dos hospitais começaram a receber estes medicamentos. Então, só para a gente contextualizar o que que era o nosso cenário, nós tínhamos aí muitas UTIs sendo abertas, sem número de profissionais capacitados para atender pacientes críticos, e a gente estava num movimento aí, num case mix, né, muito, muito diferente do que é habitual, quer dizer, a gente estava com 70, 80% dos nossos pacientes em um determinado momento em ventilação mecânica, profissionais cansados em burnout, muitos profissionais que não tinham experiência em terapia intensiva, experiência em anautosedação, e ainda recebiam estes medicamentos com bulas em chinês, por exemplo, tá, essas fotos são reais do que a gente recebeu. Bom, e aí pensando, quanto que a gente cedou esses pacientes, né, então, esse é um dado de hoje, que eu puxei aí do site do John Hopkins, mostrando aí que a gente tem já 30 milhões de casos no Brasil, e pensando e utilizando também os dados do site UTIs brasileiras, que eu acho que é o site onde a gente tem o maior número de informações relacionadas aí ao perfil desses pacientes com COVID no nosso país, a gente tem que 49% desses pacientes utilizaram ventilação mecânica, e vejam que é destes 57% por mais de 7 dias, ou seja, usamos muita sedação, e se a gente pensar que aproximadamente 5% desses pacientes utilizar, foram para UTI, desses 30 milhões, a gente está falando 1,5 milhão. Se a gente pensar que aproximadamente 50% desse 1,5 milhão de casos estiveram em ventilação mecânica, ou seja, 750 mil pacientes só de COVID no Brasil utilizaram sedativo nos últimos dois anos, ou seja, um número absurdo e um número que nos chama atenção. Isso falando só de COVID, né, então vejam a importância da gente falar desse tema. E aí, quando a gente fala desse tema, esses são dados, muito antes da era pré-COVID, do como que a gente sedava, de como que eram as práticas de sedação dentro das terapias intensivas no mundo. A gente tinha esse estudo do Kaplan, de 2000, mostrando que 54% dos pacientes utilizavam sedação de forma excessiva. O Olson, em 2003, mostrou que 70% desses pacientes eram sedados de forma excessiva. A gente só conseguia o alvo, a sedação-alvo, em aproximadamente 30% nesse primeiro grupo do Kaplan e 20% no grupo do Olson. Então, ou seja, isso já, a nalvo sedação sendo feita de forma adequada, é um desafio que a gente vem percorrendo durante anos na terapia intensiva. Em 2018, pelo Comitê de Analvo Sedação, nós fizemos, então, um questionário e distribuímos via MIB para os associados, perguntando de práticas de analvo sedação e delírio. E aí nós tivemos 410 respondedores e que mostraram para a gente que 59% tinham protocolo de analvo sedação. Quando a gente via a avaliação da dor, e aqui é um ponto que chamava muito a atenção, é que só 36% desses respondedores falou que avaliava a dor mais de duas vezes ao dia no seu plantão. E a sedação, então, 49% também avaliava até duas vezes ao dia. Ou seja, a gente avalia mal, a gente não monitora a nalvo sedação, e principalmente quando a gente fala de analgesia, e hoje o termo que a gente prefere utilizar é a nalvo sedação pelo conceito de analgesia antes da sedação. Se eu fizer uma analgesia adequada nos nossos pacientes, eu reduzo o uso de sedativos, e em muitos casos eu, inclusive, não preciso utilizar sedativos. E quando a gente vê práticas de analgesia dentro dos serviços, e quando a gente vê trabalhos de avaliação de analgesia dentro da terapia intensiva, nós temos dados muito alarmantes, no sentido de que, quando a gente vê a experiência do paciente, e aí pensando no conceito do paciente no centro do cuidado, o que a gente vê muito? Esses pacientes têm estudos mostrando que até 70% dos pacientes dentro da terapia intensiva tiveram dor de grau moderado, é importante, durante a sua permanência. Então, a gente faz a gestão da dor de uma forma ruim ainda no nosso dia a dia. Então, como eu já falei, o que mudou nas UTIs com o COVID? Um aumento muito importante do número de casos simultâneos, de elevada gravidade, com um grande número de pacientes em ventilação invasiva. E aí nós temos o quê? Alguns conceitos fundamentais que, quando a gente fala de analgesia e sedação, a gente tem que ter em mente. Então, a primeira coisa é analgesia em primeiro lugar. Então, isso a gente precisa reforçar no nosso dia a dia, em boas práticas da terapia intensiva. E quando nós falamos de analgesia em primeiro lugar, o que a gente tem? Primeiro, a avaliação da analgesia. Segundo, uma coisa importante, o fluxo de comunicação da avaliação dessa dor. Por quê? O que nós vemos muitas vezes é, quando a gente abre o prontuário desse paciente, seja folhão, seja prontuário eletrônico, nós vemos muitas vezes que a enfermagem está lá e faz o score de dor. Ah, score 7, score 8, score 6. Quando a gente vai vincular isso a uma atuação, a uma intervenção, nós não vemos intervenção. Ou seja, é um número jogado ali que não serve para nada. Se a gente não tiver nenhuma atuação em relação a isso, a gente não serve para nada. Então, garantir um fluxo de comunicação é importante, garantir um fluxo de intervenção é importante e de reavaliação. Então, hospitais que têm, por exemplo, o Joint Commission. Então, o Joint Commission, o protocolo de dor é um dos protocolos obrigatórios para a acreditação, né, e um dos pontos que ele se atém muito fortemente é a questão não só da avaliação, quanto da reavaliação, né. O que é o ideal? É que esse paciente que nós, em que a gente faz uma intervenção de analgesia, essa reavaliação seja feita em até 30 minutos. Então, vejam que a gente tem muitos pontos aí a trabalhar nessa nossa prática de ar. Outro ponto é a questão dos protocolos. Então, nós sabemos do quanto protocolos estão relacionados a melhores desfechos nesses pacientes. E aqui um ponto que eu queria chamar atenção quando a gente fala de protocolos. Muita gente, você pergunta, tem protocolos do seu serviço? Tem, que muitas vezes é um copy-coli daquele hospital que você acha bacana e que você faz um protocolo de copy-coli. Ponto. E só para dizer que tem. Quando a gente fala de analgesia dação, uma coisa muito importante é a gente entender o quê? Primeiro, quem é o perfil do teu paciente? Quem é o perfil da tua instituição? Se eu vou fazer um protocolo de analgesia dação, eu tenho que entender, eu tomo numa UTI de paciente neurocrítico, eu tô numa UTI de paciente oncológico, que já usa um monte de opioide em casa, aqueles pacientes que já vêm aí com uma carga de analgésicos muito grande, eu tô numa UTI de pós-operatório, de transplante, qual é a minha UTI? Quem tá ali dentro? Isso é muito importante. A outra questão é, às vezes a gente chega a ver protocolos em que há determinadas medicações descritas no protocolo que não fazem parte do arsenal do hospital, ou que conseguir aquele medicamento XYZ, você precisa aí de três, quatro, cinco instâncias pra você liberar e conseguir o medicamento. Então, uma coisa importante, quando você vai desenhar um protocolo, o protocolo quanto mais simples, melhor, mas que reflita a realidade do teu serviço. Isso é muito importante. A monitorização, então aqui quando a gente fala de monitorização, aqui eu tô falando de monitorização da dor, monitorização da sedação e do delírio, que são coisas que formam uma grande engrenagem que uma tá correlacionada com a outra. E, por fim, a questão das estratégias. Então, a gente precisa adotar estratégias de sedação. Vocês vejam que aqui eu não falei do medicamento. Por quê? Por que nós sabemos que estamos longe do medicamento ideal? O que o nosso, os últimos guidelines, os guidelines americanos, eles já dizem, o americano desde 2013, ele já tem lá no capítulo escolha do sedativo, ele já diz, vamos, a escolha dos sedativos deve ser feita com medicamentos não benzodiazepínicos. Então, ele não diz qual é o melhor, ele diz qual você preferencialmente tem que evitar, que é o benzodiazepínico, tá? Mas antes de chegar no nome do medicamento, o que vai mudar são essas quatro coisas fundamentais. E quando a gente fala de estratégia, ou despertar diário, ou a sedação-alvo, ou sedação intermitente, são todas estratégias bem definidas na literatura, todas relacionadas com melhores desfechos. E o que nós sabemos? Hoje, nós não temos na literatura superioridade de uma estratégia sobre a outra. Ou seja, qual estratégia você utilizar no seu serviço, qual você se sentir mais confortável, ela é válida. Então, isso é muito importante, tá? Mais uma vez, falando da importância desse tema, desse tópico no nosso dia a dia, da terapia intensiva, porque está relacionado a desfechos clínicos, né? Então, fazer uma boa gestão de analgesia, sedação, e aqui, falando de bloqueador neuromuscular, quer dizer, quando a gente falou da era pré-COVID, raramente a gente usava um bloqueador neuromuscular na terapia intensiva, né? Então, a gente usava para aqueles pacientes com saragrave, a gente utilizava por tempos curtos, e aí o que aconteceu? Veio a COVID, e aí isso tornou-se o nosso dia a dia, e agora, o que a gente está vendo? A gente está tendo que resgatar essa prática, que a gente, isso a gente já estava habituado a fazer. A gente usava pouco bloqueador neuromuscular, pouco não, a gente usava o que tinha que usar, e agora a gente está usando demais. Então, a gente está vendo no dia a dia dos nossos serviços, pacientes sem analgosedação otimizada, que qualquer desacoplamento da ventilação, estão se bloqueando os pacientes. Então, isso é uma questão muito importante. Esse é um dos pontos principais que a gente precisa retomar dentro dos nossos serviços, ficar muito atento em relação a isso, que é a utilização racional de bloqueadores neuromusculares, que isso é um ponto que, realmente, a gente está trazendo ainda da pandemia, e a gente ainda está difícil de tirar esse ranço aí de pandemia. Esse é um trabalho que eu gosto bastante, que é uma revisão do New England de 2014, de analgesia, sedação e delírio, para a gente ver o quanto que isso é complexo, o quanto que é uma engrenagem, a dor, a agitação, o delírio, então uma coisa puxa a outra, e vejam quantas interfaces que a gente tem, quantos fatores determinantes na nossa prática do dia a dia, que vão aí desde fatores modificáveis, quantos fatores não modificáveis. Então, a gente precisa trabalhar isso para minimizar o impacto assistencial. E até quando a gente fala em delírio, cada vez mais a gente está estudando o pós-UTI. Nós estamos saindo desse movimento em que o intensivista, ele pensava só dentro da caixinha da terapia intensiva, em que dar alta para o paciente era a coisa mais importante para ele. Hoje não é dar alta, hoje é em que condição que eu estou devolvendo esse paciente para a sociedade. E quando a gente fala especificamente de delírio, então nós sabemos que, quanto mais tempo esses pacientes estiverem em delírio, maior o risco de disfunção cognitiva, que essa disfunção cognitiva, ela não só é a curto prazo, mas ela pode se prolongar, né, por médio a longo prazo. Então, isso pode aí carregar no pós-alta desse paciente. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, mais uma vez, reforçando a necessidade das avaliações de dor, sedação e delírio. Quando a gente fala de avaliação da dor, uma coisa muito importante, um desafio que nós temos na prática do dia a dia é, quando nós falamos de dor naquele paciente que tem interação suficiente com o examinador, isso é uma questão mais fácil, isso é uma questão já mais do dia a dia de todo mundo. Então, a escala verbal, a escala de faces, isso é tudo mais fácil. O que que acontece? Qual que é o grande desafio? Naqueles pacientes sem interação com o examinador. Então, naqueles pacientes que não interagem com o examinador, grande parte dos serviços acaba não fazendo uma avaliação dessa dor. E do ponto de vista prático, qual o impacto disso? Muitas vezes, esses pacientes acabam desacoplando da ventilação mecânica por dor e a gente acaba fazendo o quê? Aumenta sedativo. Aumenta, e muitas vezes, a gente aumenta sedativo sem dar analgesia. Dando, por exemplo, ou midazolam, ou propofol, que são medicamentos que não dão analgesia. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa capacitar a nossa equipe assistencial a tornar isso prática do dia a dia. Então, a avaliação, por exemplo, do BPS, que a gente vai olhar o quê? Através da face, através do movimento dos membros, o acoplamento com a ventilação mecânica. Isso é factível, isso é fácil de fazer. Então, isso a gente precisa capacitar nossa equipe para fazer isso. Então, se a gente tem, por exemplo, um BPS acima de cinco pontos, o que significa isso? Significa que a gente precisa de uma intervenção. Então, um BPS acima de cinco pontos necessita de uma intervenção. As recomendações mais recentes, então, que a gente fez alguns documentos recentes da MIB durante a pandemia, inclusive junto com outras sociedades, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, qual é a frequência que se recomenda de avaliação da dúvida? Que seja feita a cada duas a quatro horas e que se mantenha, idealmente, um BPS abaixo de três, tá? Idealmente abaixo de três, mas sabendo que naqueles pacientes com BPS acima de cinco, a gente precisa de uma intervenção. E reforçando ainda mais o fluxo de comunicação. É claro que nós sabemos que a gente precisa, ainda, temos desafios quando a gente fala em pesquisa relacionado à dor. E aí nós temos alguns grupos de pacientes em que nós temos aí, nós não temos a validação, tanto do BPS quanto do CIPOT, em populações específicas. Então, por exemplo, os pacientes queimados, os pacientes com déficit cognitivo, os pacientes com lesão cerebral. Então, são pacientes que ainda nós não temos escalas validadas. E aí vocês vão me perguntar aí do ponto de vista prático, o que que a gente faz? Do ponto de vista prático, hoje, na falta de escalas validadas, sim, a gente utiliza o BPS para esses pacientes. Por quê? Porque nos ajudam a dar um direcionamento para a condução da nautosedação. E apesar de elas não serem escalas validadas, nós já temos diversos trabalhos na literatura falando do BPS, por exemplo, em pacientes neurocríticos, em pacientes com algum grau de disfunção cognitiva. Então, sim, a gente acaba utilizando do ponto de vista prático. Outra questão é a avaliação do delírio. Então, a avaliação do delírio, a sugestão é que se faça pelo menos duas vezes ao dia a avaliação do delírio com uma ferramenta validada. E aqui é um ponto de atenção, por quê? Tem trabalhos mostrando que por médicos não psiquiatras, se você faz uma avaliação não utilizando uma escala validada, a sua chance de errar o diagnóstico de delírio é de aproximadamente 67%. Então, ou seja, nós que não somos psiquiatras, nós erramos em 67% dos casos se nós não aplicamos uma ferramenta. E também nós temos outro trabalho mostrando quanto tempo se demora para aplicar o CAN-SU. Então, nós sabemos que, em média, se demora dois minutos só para aplicar o CAN-SU. Então, no seu plantão, a gente vai pensar que em 20 minutos a gente está resolvido e nós avaliamos todos os pacientes para delírio, tá? Lembrando que o delírio hiperativo é aquele que atrapalha, né, o nosso plantão, é aquele paciente que está gritando, que está se estubando, que está causando aí no nosso plantão. Qual que é o grande problema? O delírio hipoativo. Então, aquele paciente com o delírio hipoativo, que é muitas vezes o quê? O velhinho, o bonzinho, que está lá, que não está dando trabalho nenhum. Se eu não aplicar uma ferramenta validada, o que vai acontecer com esse paciente? Eu não vou ter o diagnóstico, né? E isso está relacionado aí a piores desfechos. E quando a gente fala de sedação? Então, muitas vezes as pessoas querem BIS, as pessoas querem eletroencefalo, mas qual, o que diz os guidelines em relação à avaliação de sedação? A avaliação primária da sedação, a recomendação é a utilização de escalas clínicas, né? Escalas de avaliação clínica. E aqui a gente tem o quê? O RAS ou o SAS como ferramentas que são recomendadas atualmente para avaliação de sedação. Então, também, avaliar de forma sistemática durante várias vezes ao dia. Frequências de avaliação sistemática da sedação também são importantes. E o que é o alvo de RAS para os nossos pacientes? É uma sedação leve. Então, deixar num RAS de menos 2 a 0, de menos 2 a mais 1, esse é o alvo para os nossos pacientes, tá? Nós não temos evidência na literatura que sustente a utilização do índice bioespectral ou do eletroencefalograma como monitorização primária. Eles podem ter, sim, sua utilização como ferramenta adicional. Em casos específicos, por exemplo, a questão do índice bioespectral que a gente acaba utilizando naqueles pacientes em uso de bloqueador neuromotipular. O eletroencefalograma, principalmente naqueles pacientes em que tem aí uma suspeita de estado de mal ou que estão aí com barbitúricos, que também é uma exceção, mas são formas de monitorização secundária e não primária. E aí, quando a gente pensa em sedação profunda, hoje, basicamente, nós temos três critérios somente de indicação profunda, que é a hipertensão intracraniana não controlada, o status epiléticos e a SARA com altos parâmetros ventilatórios, tá? Simplesmente desconforto respiratório agudo com altos parâmetros ventilatórios. Fora essas três situações, estes pacientes, eles podem ficar em sedação superficial. Então, isso é muito importante. A gente acaba pesando demais a mão na sedação. E a gente pesa demais a mão por quê? Porque, muitas vezes, a gente não faz monitorização da sedação de forma adequada, a gente não utiliza uma estratégia de sedação de forma adequada. E uma coisa muito simples, né, que todos nós, independente do serviço que a gente esteja, que a gente pode fazer, é trabalhar o olhar da sedação. Por exemplo, como a gente trabalha com droga vasoativa. Então, por exemplo, quando eu falo que eu vou dar dopamina, quando eu vou dar noradrenalina, quando eu vou dar dobutamina para o paciente, aí eu vou falar o quê? Ah, eu vou dar 5 microgramas quilo hora, eu vou dar 10 miligramas por quilo. A gente fala isso habitualmente. E quando eu falo de sedação, eu falo quanto que ele está de sedação? As pessoas falam 10 ml hora. Ah, ele está desacoplado? Sobe para quanto? Para 20 ml hora, para 30 ml hora. O que é isso? Então, quando a gente não estabelece o que nós queremos em relação, em relação ao nosso alvo de sedação, a gente acaba tendendo a sedar demais os pacientes. E aí, para essa questão do COVID, a gente teve, então, nas recomendações, a gente deixou, a gente deixou essa questão das indicações de sedação profunda nesses pacientes com COVID. E aí, o que aconteceu? Que foi muito motivo de discussão, que foi a questão da relação PF. Então, as pessoas utilizavam exclusivamente a relação PO2-FO2 para indicar sedação profunda para esse paciente. E a gente viu isso, a gente aprendeu no decorrer da pandemia, que não era isso, que era o único determinante para a gente definir se esse paciente precisava de maior ou menor grau de sedação. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente acabou aprendendo ao longo da pandemia. Então, não era só a relação PF que era o determinante. Isso a gente viu muito na questão do bloqueador neuromuscular. Muitas vezes, as pessoas utilizavam a relação PF exclusiva para bloquear esses pacientes e que a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente começou a reduzir o medo. No começo, a gente via aquelas tomografias horrorosas e ali já sentava a mão na sedação e sedava profundamente e tinha medo de tirar, muitas vezes. E a gente foi aprendendo ao longo da pandemia. Quando a gente fala de escolha dos sedativos, e aqui, obviamente, eu não vou ter tempo para discorrer de todos os sedativos, mas acho que alguns tópicos importantes e aqui algumas reflexões que eu queria trazer. Então, o primeiro é a questão da preferência de sedação com medicações não bens de azepicos. Aí, vocês podem falar, bom, e se no meu serviço eu só tenho fentanil e midazolam? Então, eu nunca vou fazer uma boa prática de sedação? Então, a gente precisa entender que nós vamos trabalhar Brasil afora, com diferentes realidades, e que muitas vezes a gente só vai fazer, a gente só vai ter midazolam e fentanil. E aí, o que fazer nesses casos? E aí, eu volto naquele slide onde eu mostrava aqueles tópicos principais de analgesia em primeiro lugar, da gente adotar estratégias de monitorização dessa sedação, da gente monitorar, tanto adotar estratégias quanto monitorar esses pacientes, de ter protocolos, pensando em que racional eu vou usar a menor dose pelo menor tempo possível. Então, se eu tiver esse olhar, eu já vou fazer uma boa prática de sedação. Então, não é se, vamos dizer, se vitimizar e falar, ah, meu Deus, eu só tenho midazolam, então, eu nunca vou sedar direito esses pacientes, eu nunca vou fazer uma boa prática de sedação. Então, você pode sim, desde que faça o uso racional desses sedativos. E lembrando que muitas vezes a gente vê em muitos serviços ainda não utilizando as estratégias de sedação. O despertar diário, sedação intermitente, sedação alvo. E vejam que isso, esse é o trabalho clássico do CRESC, que foi publicado no New England. Quer dizer, isso foi nos anos 2000. Então, a gente já falava que a interrupção da sedação, ela estava relacionada a melhores desfechos desses pacientes. O Collefine, em 98, já falou que se eu fizer sedação intermitente, ao invés de sedação contínua, eu tenho melhores desfechos para esses pacientes. Vejam, isso eu estou falando de 98, eu estou falando de 2000. A sedação alvo, então, é eu capacitar a minha equipe para dizer, eu quero um RAS de menos 2 a 0. E isso não tem que ser exclusivo do médico, isso é uma questão importante. A COVID trouxe para a gente um grande aprendizado, né, a gente não teve bala de prata para tratar a COVID, mas a gente, a nossa bala de prata foi o quê? A fazer a terapia intensiva raiz, né, fazer realmente boas práticas, trabalhar equipe multi, trabalhar com protocolos, com uso racional de recursos, isso fez diferença no manejo destes pacientes ao longo aí desses últimos dois anos. Então, isso é importante. E quando a gente fala de sedação alvo, eu tenho que capacitar a minha enfermagem, eu tenho que capacitar a minha enfermagem para o quê? Para fazer uma avaliação de analgesia, de sedação de delírio, capacitar fisioterapeuta, quem tem terapia ocupacional, eles são, eles têm um papel importante também que pode nos ajudar em relação a isso, isso é muito importante. Trazer o conceito e cache para o nosso dia a dia, então, esse conceito, ele foi publicado pelo grupo do Vansan em 2016, no Intensive Care, falando que, desde a forma precoce da sua internação, a gente tem que ter um olhar, né, para um paciente calmo, confortável, cooperativo, comunicativo, aqui o conceito, mais uma vez, analgesia em primeiro lugar, depois disso, eu vou avaliar o quê? A utilização de sedativos, então, pensando em quê? Minimizar sedativos, ter alvo para esses sedativos, utilizando a família no centro do cuidado, e aqui é um ponto também importante, pensando aí já nesse pós-covid. O que aconteceu? A gente teve uma ruptura, grande parte das nossas UTIs já estavam vindo aí com a família dentro da UTI, a gente tinha se acostumado e aprendido a trabalhar com a família dentro da UTI. De repente, teve essa ruptura e a gente tem encontrado resistência para voltar isso para dentro das UTIs, e a gente precisa retomar isso, a gente precisa trazer a família para perto da gente de novo, a gente precisa envolver a família, envolver o paciente, pensar em mobilidade, mobilização precoce, na promoção do sono, isso é muito importante. Então, esse é um conceito simples, esse é um conceito simples, né, simples no conceito, mas a gente sabe que, para implementar isso, a gente precisa de múltiplos olhares da equipe assistencial, né, é claro que isso permeia a questão dos protocolos relacionados à redução de tempo de ventilação, de internação, tanto em UTI quanto em um hospital. Quando a gente fala das drogas em si, e esse é um trabalho super clássico do Salud, que foi publicado na Critical Care em 2010, que é um estudo DECA, em que ele falava da epidemiologia de delírio, então foi um trabalho muito, muito bem feito, mostrando o quê? que a gente, que o midazolam, ele acaba sendo o quê? Um marcador, o delírio é um marcador independente de mortalidade, tanto em UTI quanto hospital, e quando a gente fala de delírio, de presença do delírio, o midazolam, ele foi sim um fator de risco independente para o delírio, então isso é muito importante para a gente reforçar. aqui eu trouxe um estudo publicado, um estudo que foi muito esperado e que foi publicado no New England há três, quatro anos atrás, que foi o Spice Tree, então o Shehab que conduziu esse estudo, e por que que eu quis trazer esse estudo para essa discussão hoje, trazer essa provocação, porque vejam, esse estudo ele foi publicado pré-pandemia, esse estudo ele trouxe muita expectativa, porque se pensava o que? Que teríamos o que? A desmedetomidina aí ganhando aí todos os louros em relação a práticas de sedação, né, então esse foi um estudo de 74 UTIs em oito países, Nova Zelândia, Itália, Irlanda, Austrália, durante cinco anos, e o que que se fazia nesse estudo, o que que se avaliava nesses estudos? Pacientes em ventilação mecânica, né, pacientes que pelo menos estavam em ventilação mecânica por pelo menos 24 horas, e aí utilizava-se desmedetomidina versus práticas usuais de sedação. Um ponto importante desse estudo é que ele dava a liberdade do clínico que estava assistindo do paciente ajustar a sedação, a analgo sedação desses pacientes conforme o alvo que ele estabelecia, tá? Então, se precisasse, se precisasse utilizar outros medicamentos associados, ele poderia, ele poderia mesmo no grupo desmedetomidina. E aqui, alguns dados que nos chamam muita atenção. Então, este, esta primeira foto, vejam, ao longo dos dias, então, aqui, qual a porcentagem destes pacientes que estavam em RAS de menos 2 a mais 1, então, vejam que nós tínhamos muito pouca diferença no grupo DEX com o grupo de terapêutica usual de sedação ao longo dos dias. E vejam que nos dois primeiros dias, então, no primeiro dia, só 30% estava em sedação superficial, no segundo dia, aproximadamente, 50%, e vejam que ao longo de duas semanas, só 60% permaneci em sedação superficial, que esse foi um dado que chamou muita atenção. Mas, o que é mais interessante, o que mais chama atenção, vejam que uso de midazolam, de fentanil e de propofol no grupo desmedetomidina. vejam a quantidade de mida, de fentanil e de desmedetomidina foi utilizado ao longo de todo o tempo de avaliação de 14 dias em todos os grupos, nos dois grupos do estudo, tá? Então, por que que eu trago isso? Porque vejam que isso não é um problema nosso no Brasil. O problema de práticas de anal de sedação de forma adequada é um problema mundial. E olha que coisa mais interessante, quando a gente pensa nesses pacientes, e aí a gente teve quase 4 mil pacientes nesse estudo, 35% desses, dos dois grupos utilizaram bloqueador neuromuscular em ambos os grupos e por mais de dois dias em aproximadamente 14%, ou seja, uso excessivo de bloqueador neuromuscular, sedação muito mais, muito mais profunda, vamos dizer assim, né, do que o indicado do que é recomendação de boa prática de sedação, então isso a gente não tá falando de um problema Brasil, a gente não tá falando de um problema de COVID, a gente tá falando de mundo que a gente precisa sim ter uma preocupação maior e ter um olhar mais cuidadoso com a com a nautosedação. Óbvio o objetivo, a conclusão desse estudo, que a gente não teve diferença em ambos os grupos quando a gente avaliou o o o desfecho desses pacientes. Então isso esse é um dado que chama bastante atenção, que eu acho que a gente precisa refletir muito. Outra questão, quando a gente fala de sedativos, veio muito a ketamina, muito poucos serviços utilizavam ketamina, e nessa falta de sedativos voltou a ketamina pra gente, os grupos começaram a ter mais experiência, e aí alguns paradigmas também começaram a ser quebrados, né, então principalmente quem trabalhava a puteia neurológica, ainda a gente tinha aquele mito da relação da ketamina com a hipertensão intracraniana, mesmo sabendo que nós temos várias meta-análises, revisões sistemáticas publicadas aí nos últimos oito, dez anos, mostrando a segurança mesmo nesse grupo de pacientes, então a ketamina veio aí como mais uma droga possível da gente ser utilizada na prática clínica e com custo adequado. Outras alternativas, e esse é um material do documento que a gente fez pela MIB, também nesse uso, nessa questão de escassez de recurso como alternativas, então pensar também na pré-gabalina, na gabapentina, aí que a gente já usa muito pra dor crônica, por exemplo, a questão dos neuroléticos, a questão dos antipsicóticos, lembrando que antipsicóticos, a gente não tem benefício de utilização de forma profilática nesses pacientes críticos, mas o que a gente viu muito nesses pacientes com covid, uma dificuldade de desmame da ventilação mecânica, alguns autores até falaram do covid como uma fábrica de delírio, então a gente sim teve que lançar mão de muitos antipsicóticos. E naquela fase mais crítica, também a gente teve aí até um documento sobre anestésicos inalatórios, e aqui uma provocação, será que nós intensivistas temos que nos capacitar pra questão dos dispositivos, pra utilizar os anestésicos inalatórios dentro das terapias, eu acho que é uma questão pra gente pensar também. Só pra finalizar, em relação ao manejo de bloqueio neuromuscular, lembrando que o bloqueio neuromuscular não é só a relação PF, que a gente precisa sim levar em consideração, e a monitorização desses pacientes com bloqueio neuromuscular, na verdade, o uso de monitores não é a recomendação de rotina, mas sim, nesses pacientes a gente vai utilizar o quê? A monitorização clínica, né, nas curvas de ventilação mecânica, é assim que a gente vai fazer a monitorização. Eu já falei sobre isso, mas aqui eu reforço só pra lembrar que 10ml por hora não é igual pra todo mundo, né, então aqui a foto do gordo e o magro, aqui só pra trazer uma referência que quando a gente fala, ah, deixa quanto de sedação? 10ml hora. Aqui nós temos aí dois pacientes absolutamente diferentes, e quando a gente fala de boa prática de sedação, não é 10, não é 20ml por hora, né, quantos microgramas quilo minuto, quantos miligramas quilo hora eu quero pro paciente, porque aí eu sei que eu vou estar dando a mesma dose pra um e pra outro, tá? Então, como mensagem, eu queria deixar os quatro tópicos principais em relação à analgesia em primeiro lugar, a importância dos protocolos, reforçar a questão da monitorização e a utilização de estratégias. E a gente não faz nada sozinho, a gente precisa envolver nossa equipe multidisciplinar, quando a gente fala de anáoxidação dentro da UTI, a gente precisa estabelecer fluxos de monitorização, fluxos de comunicação, então isso faz parte, a gente precisa, precisa fortalecer, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez, Ederlon, ao convite, um grande prazer aí estar com vocês nessa noite. Obrigado, Viviane, excelente apresentação. Vamos abrir aí para a turma fazer perguntas, mas antes até de passar para o Luciano, que já levantou a mão aí, deixa eu fazer uma provocação. A nalgo sedação é mais estratégia do que droga? Ah, é. Eu acho que é. Eu acho que é. Quando a gente fala de consequências relacionadas da nalgo sedação, então os desdobramentos que isso tem, eu acho que sim, hoje ele é mais estratégico do que droga. Excelente. E é importante que a gente coloque isso na cabeça das pessoas, de que quando você pensa em nalgo sedação, você tem que estar ligado na necessidade da sistematização, dos protocolos, enfim, não adianta você usar um BPS, ter um número e não tomar uma atitude, né? Então, esse é um ponto importante. Luciano, por favor, fique à vontade. Doutora, primeira coisa, parabéns, eu poucas vezes vi uma aula em que a pessoa com tanta precisão conseguiu enxergar a floresta ao mesmo tempo com os detalhes das árvores, realmente uma coisa excepcional. Mas, assim, tentando ser um pouquinho ao mesmo tempo advogado do diabo e advogado do bem, assim, o que a gente teve nessa pandemia? E eu anotei especificamente um comentário muito pertinente no slide 25, nós tivemos um síndrome de descorporo de respiratório agudo extremamente grave, principalmente em pacientes jovens. E a gente não tem tal percentagem de síndrome de descorporo em que pacientes estão jovens, né? E tudo ao mesmo tempo, né? Um batalhão de gente chegando ao mesmo tempo, né? Eu queria que a doutora fizesse um comentário fizesse um comentário, por favor, em realmente essa parte de multidisciplinar, eu vivi isso, a experiência aqui, as dificuldades todas no servidor, em relação à função, à importância do diarista para fiscalizar esse tipo de coisa, né? Porque, frequentemente, o plantonista vai meio no piloto automático, né? Vai a coisa, ah, não, já peguei assim, já peguei 10 e meia de hora, então, eu gostaria que você fizesse um comentário, por favor. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, Luciano. Eu acho que a questão do diarista, a questão do intensivista, né? Ele veio muito forte nessa pandemia. Então, para falar de boas práticas de um modo geral, e quando a gente fala de anautosedação, quantas vezes, né? A gente, o diarista, deixa ali todo azeitadinho e na calada da noite a gente volta e esses pacientes estão super sedados novamente, com raso menos cinco. Então, sim, faz parte, mas eu acho que eu vou devolver uma provocação que também faz parte do trabalho do diarista, ele ser um disseminador dessa boa prática. Então, sim, ele, ele tem que ser o general ali da banda também, no sentido de, ele tem que ser o líder de boa prática, ele tem que ser o líder da cobrança e ele tem que ser também o líder do time, da equipe multi, no sentido de que comecem a me ajudar a fiscalizar. Então, se esse paciente, por que que eu vou entrar com midazolam para esse paciente que passou o dia inteiro estável e que agora, e que agora com o mínimo o desacoplamento da ventilação, a gente volta à sedação profunda. Então, eu acho que faz parte também do diarista, né, e do intensivista formar pessoas e formar sua equipe e fiscalizar isso, e formar pessoas para te ajudar nisso, né? O destaque da Viviane é muito importante, pessoal. O TI é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela tem que funcionar igual o tempo inteiro. E, nesse aspecto, quem está responsável pela liderança, o pessoal da rotina, tem que ser um disseminador de boas práticas, ele tem que fazer com que a equipe incorpore essas boas práticas, isso é fundamental mesmo. Fabrício, você está aí de mãos levantadas, por favor, fique à vontade. Então, eu queria parabenizar a doutora Viviane pela excelente apresentação e queria destacar uma coisa muito importante que ela falou, que é a necessidade de calcular a dose da sedação, da nalgo sedação nos pacientes de UTI. Eu, quando comecei a trabalhar UTI, mais ou menos uns 13, 14 anos, eu inicialmente calculava a sedação, anotava apenas o ML hora e noto que quase 100% dos intensivistas não colocam a dose de micrograma quilo hora dos intensivistas de adulto. Enquanto que, se você for numa UTI pediátrica, essa é a rotina. Então, assim, eu nunca encontrei um intensivista pediátrico que jamais deixasse de colocar a nalgo sedação em micrograma quilo minuto, miligrama por quilo hora, ou seja, calcular a dose da sedação, da nalgo sedação, tal qual se faz com as drogas vasoativas. Então, achei muito importante esse tópico. Outra coisa que eu achei muito importante é a necessidade da enfermagem participar ativamente da fiscalização, na monitorização do grau de sedação. ou seja, é importante que a enfermagem conheça, tenha conhecimento das escalas de Harvard, SARS, ou até mesmo do KSU, para, se não aplicar sozinho, aplicar junto com o médico. Obrigado, era isso. Obrigada, obrigado, Fabrício. Acho que são considerações super importantes e lembrar que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho a bomba da marca XYZ que já faz o cálculo sozinho. Mas a gente pode fazer uma regrinha aí de três, né, e a gente calcular isso na mão, então, isso independente de que hospital você esteja, de que serviço você esteja, você pode, você pode, pode fazer. Então, é importante e trazer a equipe múltipla para junto da gente é fundamental também. Obrigada pelo comentário. A Beatriz colocou uma pergunta aqui no chat onde ela fala sobre a sedação multimodal, acerca aí do momento certo, a estratégia para a utilização dela, aproveitamento dela. Quando você fala, obrigada, Beatriz, pela pergunta, então, quando a gente fala da nautosedação de forma multimodal, então, quando você usa vários analgésicos como comitantes, então, qual que é o momento de lançar a mão, aquele momento que você precisa utilizar uma segunda ou até uma terceira droga, como a gente viu, por exemplo, muito nessa pandemia, de repente, a gente estava aí um paciente com três, quatro drogas diferentes. O conceito de utilizar estratégias multimodais é o quê? Você utiliza vários sedativos ou analgésicos de forma concomitante, de diferentes mecanismos de ação, para a gente diminuir a dose de cada um deles para minimizar principalmente efeito adverso. Então, aqui, mais um ponto importante, quando a gente falou essa questão que o Fabrício comentou dos MLs hora, quando a gente pensa em estratégia multimodal, é muito importante a gente ter em mente o quê? Eu estou dando, qual dose que eu estou dando para esse paciente? Será que eu passei aí uma dose segura? Um exemplo clássico, por exemplo, Propofol, Propofol, a gente tem uma questão que hoje a gente tem Propofol de N marcas, tem muito Propofol importado da China, da Índia, e a gente sabe que nem todos eles acabam sedando de forma adequada. E a gente sabe que acima de 4 a 5 miligramas por quilo por hora de Propofol, a gente acaba aumentando o risco de síndrome de infusão de Propofol. Se eu não tenho isso, então, se eu não tenho isso na minha cabeça, eu vou dando o que? 40, 50, 60 ml de Propofol e depois falo, poxa, o paciente está fazendo hipercalemia, o paciente está fazendo uma rabdomióris, uma essência renal, decorrente do que? Uma hipertrigliceridemia, então a estratégia multimodal você já pode adotar, a partir do momento que você já dá uma segunda droga, então você tenta dar a menor dose possível dessas drogas de mecanismos já são diferentes, então aqui você tem um arsenal grande que você pode rodar para minimizar efeito diverso. Ricardo, fica à vontade, Ricardo levantou a mão para te perguntar, Ricardo. Bom, Evita, como é que está? Tudo bem, Ricardo, bom te ver. Quando o Leopoldo deixa muita dúvida, deixa mais alguns questionamentos. Eu gosto muito quando você fala, até para os 200 é interessante, é importante, quando você fala daquela sequência, analgesia primeiro, protocolo, monitorização e estratégia. Eu acho que nunca ficou tão claro nem na pandemia. Como você falou, não teve bala de ouro, não teve nem uma bala de prata na pandemia. E nessa pandemia ficou muito claro que o sucesso, ou seja, fazer o básico bem feito, ele se baseava no tripé. E esse tripé incluía o quê? Uma analgocedação adequada em todas as fases do covid, desde a fase inicial, a gente tinha que deixar uma oxidação profunda, algumas vezes escolarizado, até uma segunda fase, que era a interação do paciente ventilador, onde se alterava um pouquinho as drogas, e a terceira fase, que era o desmame. E o tripé se baseia o quê? Uma analgocedação adequada, uma ventilação mecânica protetora e um balanço hídrico zerado negativo. Se você não tivesse uma das pontas desse triângulo, você não conseguia tirar o paciente de uma forma adequada da ventilação mecânica. Eu não sei se você sentiu isso durante a pandemia, mas, assim, para mim ficou muito claro isso e outra coisa que você falou, até quando o Luciano perguntou também, foi comentado, a importância da equipe multiprofissional, os melhores hospitais conseguiram, os melhores resultados não foram só os que tinham maior tecnologia, mas sim os que tinham uma equipe multiprofissional engajada, um diarista e uma visita multidisciplinar boa, bem feita. eu acho que aí o processo de tudo, realmente, protocolo e no COVID se baseando na sedação, balanço hídrico e ventilação mecânica. Eu acho que sim. Bom, Ricardo, uma alegria para mim ter você assistindo a aula, que você sabe quanto eu gosto de você. Eu acho que você falou tudo, eu acho que essa questão realmente da nalco-sedação adequada, da ventilação mecânica protetora e o que eu percebi, e o balanço hídrico, então a gente deixava, esses pacientes tomavam muita droga, então eles recebiam muito volume, então às vezes a gente estava aí com 3, 4 sedativos, mas antibiótico, que também a gente fez muito uso indiscriminado de antibiótico, nesses casos a gente sabe disso, esses pacientes ficando hipervolêmicos e aí virava uma bola de neve que a gente não conseguia tirar esse paciente da ventilação por múltiplos fatores. A gente deixava um bloqueador neuromuscular aí, principalmente naquela fase que a gente teve muito jovem e muito grave, muito paciente entubado aí ao mesmo tempo, e eu acho que a gente teve também uma fase que a gente estava, que foi aquela segunda fase, março, abril do ano passado, que a gente já estava com as equipes muito cansadas, que a gente estava aí com todos os pacientes praticamente da UTI em ventilação mecânica, que a gente estava com muito colaborador, muito médico afastado e que a gente não conseguia fazer monitorização adequada da nalvosedação. Então, assim, esses pacientes ficavam, às vezes, muito mais tempo sedado, porque até a gente não tinha pernas para... Isso foi uma realidade de muitos serviços para fazer essa reavaliação sistemática cada duas, quatro horas, enfim, a gente não conseguia, porque acaba as pessoas estavam ali super estafadas. Mas acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a gente foi aprendendo com os erros também e a gente começou a melhorar, mas acho que esse tripé que você falou acho que é sensacional, é isso mesmo. Bem lembrado, Viviane, nessa época, na verdade, hoje foi uma verdadeira disrupção nos processos e ainda faltou droga, enfim, foi um momento muito complicado. Mas aqui vem uma pergunta da Rebeca, aqui não é uma pergunta muito fácil de responder. Há alguma preferência em relação à escolha do antipsicótico para controle do delírio? Bom, a gente não tem... Bom, o que eu acabo mais utilizando é acabo mais utilizando a ketiapina, mas assim, quando a gente vê os trabalhos a gente não tem ainda superioridade de um sobre o outro, o que eu vi nessa fase fase do delírio, em determinado momento parecia que a ketiapina não servia para nada nesses pacientes e muitos desses pacientes a gente estava dando altíssimas doses de ketiapina e a gente não tinha não tinha não tinha resposta, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Lembrando que dose de ketiapina a gente pode chegar até 400 miligramas, a gente chegou a utilizar em vários pacientes essa droga, então a gente lançou mão aí de olanzapina também, mas assim, não tem não tem a superioridade aí de um antipsicótico sobre o outro, a gente acaba não tendo traios aí importantes de traios de comparação de um antipsicótico sobre o outro, o que eu mais uso no dia a dia é ketiapina, a gente pode utilizar em idoso, uma droga segura, o que eu acabo o que eu acabo utilizando de forma sistemática. Agora um ponto aqui que chama atenção, tirando essa coisa de covid, que a gente tem visto alguns geriatras utilizando antipsicótico preventivo em pacientes que internam em UTI, isso não tem evidência em literatura que embasa isso, então assim, só porque é um idoso que está em UTI e entrar com antipsicótico a gente não tem nenhuma evidência em literatura, então se eu quero prevenir delírio, eu vou deixar a família, eu vou promover ciclo sono-vigília, eu vou deixar usar o aparelho auditivo, o óculos, a deitadura, se isso for seguro, vou fazer TO, vou mobilizar, tem outras estratégias, muito antes da gente pensar em dar antipsicótico profilático que em alguns serviços já estão sendo utilizados e que me dá um pouco de medo. Aliás, tem traio negativo. Negativo, tem traio negativo, exatamente, traios negativos, exatamente. Caio, vamos lá, aproveitando que você levantou a mão aí. Obrei onde é o botãozinho levantar a mão, eu não sabia nas outras aulas, estava me confundindo, mas vou ter o parabéns, excelente aula, brilhante, é um assunto fantástico, gosto muito desse assunto e sempre gera muita dúvida, muita dificuldade, porque, de fato, o paciente, ele responde pouco, porque a gente está sedando ele, a gente não sabe se é dor, se é isso, então essa dificuldade transparece para a gente, depois da pressão que o doutor Ricardo e o doutor Luciano colocaram no diarista, ainda eu sinto mais importância de fazer essa pergunta. Durante o Covid, a gente teve muita, essa ideia de sidação multimodal veio com muita força, mas nós fazíamos isso de uma maneira, como você falou, precipitada, alavancada, bagunçada, e muitas vezes a gente associava o nosso maior terror, que é o beijo de azepilio, justamente com o propofol, e isso é uma coisa que ficou muito evidente, a gente às vezes necessitou disso, porque não faltava armas para a gente conseguir ajustar, já estava com analgesia, e aí você via essa sincronia, obviamente, com problema pulmonar, com uma certa hiperativação diafragmática, até pela ventilação mecânica, etc, mas isso, essa tendência de se usar o propofol e o midazolam perduraram, então não raro, hoje eu vejo passando uma UTI geral, muitos pacientes com propofol e o midazolam, com a intenção de falar, poxa vida, se funcionou lá, a gente conseguiu controlar, e realmente, eu acredito numa dificuldade que eles teriam de sedar aquele paciente, mas antes a gente sedava sem o midazolam, a gente meio que enterrou o midazolam antes do COVID, porque era uma droga de fato que nos levava a ter muito de fecho negativo para tirar o paciente da ventilação mecânica, especialmente se esse paciente estava em um período mais prolongado. nessa ideia da sedação profunda, também falando desse tipo, ela é uma armadilha para a gente, porque ela leva a aumentar a quantidade de exames que a gente vai fazer, a partir do raso menos 5 a gente perde um pouco a noção até onde a gente está indo, porque daí você já vai pensar numa leitura de bis, numa leitura de eletrocefalograma, que você pode ter uma supressão, e quanto mais profunda essa sedação, mais difícil ele retornar para o nível de consciência, que a gente gostaria. Como a gente gere isso de uma maneira em que a gente consiga de fato diminuir, na sedação multimodal, diminuir os efeitos colaterais das medicações que a gente está usando, ao mesmo tempo evitando esse aprofundamento da sedação e esse período que a gente fica com esse paciente muito sujeito até delírio e ficar com uma ventilação prolongada, não por indicação da ventilação, mas sim por até, digamos, uma hiatrogenia que a gente quis ser benéfico. Eu acho que você trouxe um ponto importante, eu acho que hoje a gente tem visto, a gente precisa começar do zero essa questão da nalto-sedação e acho que em todos os nossos serviços a gente precisa dar um reset e falar, bom, vamos começar de novo, vamos ver o que a gente fazia em 2019 e o que a gente está fazendo agora. Então, a gente usava benzo de azepínico desse tanto? Não. Inclusive, eu estava até conversando com a minha farmacêutica clínica na semana passada atrasada, falei, vamos fazer uma estratégia de monitorar qualquer benzo de azepínico, qualquer midazolam que é prescrito aqui na UTI e a gente começar a monitorizar para ver se não tem indicação ou não tem para a gente ter isso mais à mão, porque isso está difícil mesmo de resgatar. parece que paralisou nas pessoas falar, não, eu já vou no midazolam com propofol ou então assim, o que eu tenho visto muito também? Desacoplou a iemida, propofol, fentanil e bloqueia, né? Por que que a gente continua usando o blocador neuromuscular desse tanto? Quer dizer, antes a gente muitas vezes esquecia a dose do blocador neuromuscular de tão pouco que a gente utilizava e agora virou uma coisa sistemática, então você falou uma palavra que eu acho que é fundamental, hiatrogenia e a gente está fazendo isso e aí a gente vai pagar um preço alto por isso, por quê? A gente já vai pagar um preço alto do pós-covid em relação à reabilitação, em relação aí às reinternações desses pacientes, né? Então quantos desses pacientes aí estão reinternando, a gente sabe aí que o desfecho muitos desses pacientes, principalmente os que utilizaram oxigênio, são ainda pacientes que muitas vezes ainda são dependentes de oxigênio em casa, que ainda não voltaram aí para suas atividades de vida diária, então a gente precisa sim evitar hiatrogenia, acho que você usou a palavra certa, é voltar à boa prática, é pegar o protocolo de novo e falar, sabe aquele protocolo que a gente sempre teve? Olha aqui, vamos retomar ele, começar do zero, e principalmente, né, a gente que está em serviço, que tem residente, e que os R1 e R2 entraram em 2020, 2021, eles aprenderam terapia intensiva sedando desta forma, então agora a gente também tem que ensinar para eles, e aqui é o nosso papel também, como formadores, é falar, olha, não é isso, tá? Vocês viram a gente fazendo isso, mas uma condição de excepcionalidade, a gente precisa resgatar isso. Vivi, você quase respondeu a pergunta da Juliana, que é uma residente que entrou durante a pandemia e aprendeu a sedação profunda, e ela quer saber qual o impacto na sua experiência de um paciente entubado manter uma sedação mais superficial por longos períodos, é exatamente o que você acabou de comentar. É, mas eu acho, Juliana, a primeira coisa, tá? Não tenha medo disso, a experiência dele vai ser muito melhor do que se eu tivesse deixado ele bloqueado em sedação profunda e depois ele sai com delírio, uma polineuropatia do paciente crítico. É importante aí a gente adotar também estratégias não farmacológicas, né? Então, se esse paciente está com sedação superficial, então, se ele tá calmo, consciente, orientado, comunicativo, traz a psicologia, traz a terapia ocupacional, traz a família pro centro do cuidado, traz ele pras práticas aí pras atividades do dia-a-dia dele, então, traz ele mais pro meio dele, isso vai ajudar em desmame de ventilação, nesse, todo esse processo, até pra que esse tempo de sedação superficial não seja tão longo também, né? Eu quero deixar superficial por pouquinho o tempo e estubar esse cara logo. Com certeza. Tá sedado superficialmente, tenta estubar. Tenta estubar. Matheus, fique à vontade, você levantou a mão. Boa noite, obrigado, Viviane, pela aula, fantástica, na verdade, foi muito boa mesmo, sinto mesmo o peso do Caio em relação, assim, aos diaristas, na verdade, só pra ficar claro essa questão também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Viviane, na verdade, assim, eu sei que a gente tá tentando fazer da forma mais simples possível, na verdade, a questão da sedação, acho que foi fantástico nisso, mesmo porque quando a gente não tem recurso, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e tudo mais. Mas, assim, os pacientes que têm aquelas indicações de serem sedados profundamente, na verdade, são as exceções, na verdade, claro, mas você acha que o BIS tem um papel dentro da UTI em relação à monitorização desses pacientes pra evitar a sedação muito alta? Eu sei que não tem muitos trabalhos em UTI e os que têm não mostraram grandes diferenças, mas o que você acha desse tema? Bom, o que mostram os trabalhos, realmente, a gente não tem, não tem evidências aí que sustentem em literatura a utilizar de forma sistemática. Hoje, do ponto de vista prático, eu utilizo só naqueles pacientes com bloqueador neuromuscular e até do ponto de vista, vamos lá, você tá num hospital com recurso que você pode utilizar a BIS pra todo mundo, é um hospital só de convênio. Até as operadoras de saúde hoje, elas têm questionado baseado na literatura e tem mais uma coisa, se você pegar lá a bula do produto, ele diz que o BIS tem que ser trocado a cada 24 horas, tá? Primeiro que a gente não consegue, eu vou ser honesta, o que eu faço? Quando o anestesista, quando desce o paciente com BIS, eu até continuo, eu até continuo utilizando, né? Então, assim, se ele tá com BIS, eu utilizo, enquanto der curva. Essa questão de trocar cada 24 horas, eu nunca consegui, porque a gente não consegue das operadoras que paguem isso, justamente por falta de evidência na literatura, tá? Então, do ponto de vista prático, eu utilizo, que é o que a gente tem a recomendação, é o paciente em blocador neuromuscular. Fora isso, eu não vejo diferença em relação a gente fazer a monitorização de forma, de forma, de avaliação clínica. E aqui um ponto, eu acho que o que a gente tem que melhorar é a avaliação da analgesia nesse paciente sem interação com o examinador. É fazer as pessoas aplicarem BPS, capacitar a equipe, porque eu acho que isso a gente peca muito. Viviane, como uma excelente pesquisadora, sabe que nem sempre é fácil a gente conseguir desenhar um protocolo para responder a nossa pergunta. Às vezes, a gente acaba, infelizmente, falhando nisso. mas eu observo de uma maneira geral que quando você tem o objetivo de sedação profunda e que você tem a possibilidade de monitorar, é muito comum que você diminua a dose das drogas que você está utilizando. É o que mais frequentemente acontece. É muito difícil você monitorizar alguém com BIS e você aumentar a droga. O mais comum é você diminuir a droga. Então, eu ainda acho que no paciente que você precisa fazer sedação profunda ele pode ter utilidade. Claro, as operadoras vão ser lançar mão aí da falta de evidência para dificultar as coisas. Mas nessa linha da monitorização e pegando aqui uma pergunta do Fabrício e aí eu vou provocar a Luciana até para falar um pouquinho sobre isso, da questão da monitorização do bloqueio muscular. A gente tem utilizado em alguns pacientes o TOF e a gente tem a percepção de que as doses que são recomendadas são muito mais altas do que as que acabam necessitando. Talvez esse padrão que se trouxe de um paciente que não é o de UTI ele seja diferente. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Luciana? Posso comentar. Está dando para ouvir? Está sim. Eu estou em uma situação aqui meio caótica mas dá para comentar. A doutora fez um comentário uma observação perfeita. O básico e fundamental de qualquer sedação é o componente analgésico. Quando a gente associa analgesia adequada mais a monitorização do bloqueio com o TOF a gente reduz a dose em até 40, 50% do que a literatura recomenda. porque a gente tem que lembrar que as recomendações são baseadas em cálculos feitos para pacientes cirúrgicos e não os pacientes da UTI. Então, eu acho que valeria considerar não só a monitorização com escalas e a adaptação ao ventilador mas incorporar o uso do TOF mesmo na unidade de terapia intensiva. Sabe, Luciana, a gente discutiu muito e a gente discutiu até com o pessoal da SBA essa questão na hora de lançar essa recomendação se nós iríamos recomendar o TOF ou não e aí sim justamente com essa questão que a gente sabe que quem está utilizando está usando doses menores e aí uma das questões foi bom, que nós temos aí primeiro de evidência de literatura para terapia intensiva e também a questão da disponibilidade então na recomendação e aí foi por consenso e aí junto inclusive com os anestesistas que até eles que nós jogamos até essa questão para eles que tem a experiência do TOF muito maior do que os intensivistas foi por conta da falta de evidência ainda como o Eder Lohmann disse, né muitas vezes a gente não tem ainda o estudo que mostra a nossa prática mas foi por isso mas acho que a tua observação é super importante quem não utilizou sabe que a gente usa menos droga mas ninguém se sentiu confortável pelas evidências que a gente tinha em terapia intensiva para recomendar e além da disponibilidade que os serviços tinham então foi por isso a questão da recomendação e aí a recomendação foi a monitorização clínica mesmo que aí seria factível para todo mundo eu acho que o desafio eu acho que o desafio nesse momento é gerar evidência eu acho que sim isso é um ponto importante eu acho que sim agora a grande vantagem do TOF em relação ao BIS é o custo ele não tem o problema do custo então essa é uma vantagem muito grande a Maria Cláudia faz uma pergunta aqui no chat com relação a um outro carimbo que apareceu aí a questão da metadona ela pergunta se faz sentido usá-la para desmame de sedação como prevenção ou tratamento da crise de abstinência relacionada aos opioides seria adequado o uso enfim tem muito serviço já utilizando metadona a gente tem utilizado metadona mas não de preventivo não mas utilizando sim como estratégia como estratégia multimodal é uma droga bem barata é uma droga que você pode fazer por múltiplas vias e então como estratégia multimodal sim a gente tem utilizado uma medicação segura com poucos efeitos colaterais e a gente tem utilizado não como forma preventiva mas como estratégia multimodal sim e bastante a gente já tem utilizado vários serviços tem utilizado também vamos lá o Zé levantou a mão aí fica à vontade para perguntar Zé Marconi Oi estamos escutando tudo bem ô Viviane parabéns pela aula espetacular o tanto de perguntas demonstra o quanto o assunto é complexo e como brilhantemente foram as perguntas e como brilhantemente elas foram abordadas por todos tem um aspecto que eu eu sei que você já deve estar cansada mas um aspecto que me chegou aqui ao longo da aula que é o paciente que tem o tal do mal não convulsivo e está sedado como é que a gente aborda e em quais situações suspeitar desse paciente com mal não convulsivo acho que você falou de um ponto de um ponto super importante né o estado de mal não convulsivo a gente sabe que é subdiagnosticado dentro das nossas das nossas unidades a gente faz pouco diagnóstico a gente muitas vezes só pensa na crise convulsiva no paciente neurológico mas quantos os pacientes por exemplo cépticos acabam acabam desenvolvendo aí estado de mal né então qual que é uma uma sugestão rápida né então independente daquele paciente que independente da causa da internação desse paciente se esse paciente não tem um despertar adequado se esse paciente tá mais rebaixado que o que o habitual tirando causas aí estruturais vale a pena um eletroencefalograma e vale a pena o diagnóstico a gente sabe que o estado de mal não convulsivo também o tempo ter o estado de mal e o tempo pra diagnóstico e tratamento está relacionado a a desfecho desses desses pacientes agora isso não não tem relação com voltar a sedar esse paciente ou sedar profundamente ou nível de sedação então se esse paciente tem um estado de mal convulsivo então o que a gente faz aí a gente vai lançar mão de de estratégias aí de anticonvulsivantes seja fenitoína seja aí os os anticonvulsivantes mais modernos que a gente já tem utilizado de acordo com a disponibilidade de cada de cada serviço mas é um diagnóstico que sim a gente precisa cada vez mais pensar no nosso dia a dia da terapia intensiva e não só ter o olhar para o paciente neurocrítico mas para um olhar de terapia intensiva como um todo que a gente vê muito mesmo excelente Vivi muito obrigado acho que a apresentação foi excelente a discussão melhor ainda é um tema que cada vez mais requer atenção de todos eu acho que você destacou muito bem a importância de que se tenha uma estratégia muito mais do que a ideia da preocupação com as drogas importante claro mas não é o ponto principal nós continuamos se preocupando pouco com a analgesia a gente continua fazendo sedação de maneira adequada e sedação profunda quando não é necessário enfim eu acho que todos esses aspectos falam de que a gente tem ainda um grande caminho de oportunidade para melhorar isso no nosso dia a dia e a gente sabe o quanto isso tem impacto não só durante essa internação do paciente mas para alguns anos depois que ele sai da terapia intensiva eu queria te agradecer mais uma vez e que você fique à vontade para as suas recomendações finais para o pessoal levar de mensagem para casa Obrigada Ederlon mais uma vez pelo convite é sempre um prazer estar com vocês eu acho que essa troca de experiência foi super rica essa noite eu também aprendi muito com essas discussões acho que a mensagem é não vamos pensar o que a gente tem que levar dessa pandemia quando a gente fala de análco sedação é pensar muito criticamente então pensar o que? o que a gente trouxe de bom? a gente aprendeu a manejar novas drogas a gente aprendeu estratégias novas mas a gente tem que lembrar de conceitos básicos então é a questão de monitorar analgesia e sedação é esse olhar para esses pacientes sem interação é um fluxo de comunicação principalmente relacionado à gestão da dor dentro da terapia intensiva é o alvo de sedação e pensar que não é o nome da droga é o conjunto da gestão da análco e sedação acho que era isso que eu queria deixar de mensagem Obrigado Diziane boa noite um beijão para você um abraço para o Alexandre Obrigada boa noite para todos um beijo para você tchau 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 tchau